Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo visitar um apartamento pra ver se será, gente, aí quem sabe a nossa futura casinha, né? Eu tava com muito receio de apartamento, porém a gente não tá encontrando casa com três quartos, sempre quando encontra é dois quartos. E aí surgiu esse apartamento e estamos indo lá fazer a visita, né? Ainda aqui, só no óculos escuro, a Laura aqui, o Lourenço tá aqui, ó, no bebê conforto. O Paulo, ele quis ir pescar com a avó dele, por isso que ele não tá indo com a gente. E aí eu preciso também de resolver outras coisas, comprar fralda pro Lourenço, outras coisas mais, vou mostrando aí pra vocês. Deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Chegamos aqui no AP, gente, eu achei ele bem bonito, viu? Olha só, tem a sala aqui, né, ó, esse espaço que a gente tá, aqui tem uma sacadinha, tá vendo? Né, chega aqui, ó, tem uma sacadinha, tem uma vista aqui assim, ó. E aí pra cá já é a cozinha, né, tem a bancada aqui, a cozinha tem um planejado aqui na parte de baixo. Só achei um pouco pequeno, não sei se caberia tudo, né, igual panela, mantimento, essas coisas todas. A pia aqui, ó, com a bancadinha. Aí tem esse detalhe aqui com revestimento preto, olha que lindo. Tem uma persiana aqui, ó. É, a lava tá aqui. Você levantando e sabe abaixar. Nossa, tem que abaixar que a gente chegou aqui e tava abaixado. Aí logo aqui, ó, já tem uma lavanderia. Essa porta tá aqui, não sei porquê. Porque ela aqui tem uma de vidro, ó, tá vendo? De correr. Aqui, ó. É, dos dois lados, ó. Aí você isola aqui, tá vendo? Da cozinha, fica fechadinho. Aí tem uma outra janela aqui, né? Tem um tanque aqui, ó, que o tanque é de louça. Não é igual aquele lá de casa. Porque lá de casa é um plástico, ele é bem fraquinho. Tem um espaço bacana, né? Coloca a máquina de lavar aqui, né? Aqui o tanque. Pode colocar um armário. Usar aqueles armários que eu tenho lá em casa mesmo. Colocar aqui no alto pra guardar algumas coisas, né? Se não couber tudo nesse planejado. Bom, não sei, né? Se a gente... Caso a gente fique com ele. Todo porcelanato, ó. E o porcelanato é daquele... É brilhoso, não é? Não é fosco, igual lá de casa. Tem lustre, gente. Olha só que legal. O tefe é rebaixado, ó. A Laura acende nas luzes. Rebaixado de gesso. Aí pra cá também o que eu gostei é que você isola, tá vendo? Se tiver visita, se quiser isolar os quartos, ó. Pra ninguém entrar ou pra não ver a bagunça. Isola aí. Aí aqui tem um banheiro. Olha que legal esse banheiro, gente. Bem bonito também, ó. Com revestimento preto também. Tem espelho. Tem armarinho, ó. Aí aqui tem um quarto, né? Assim. Aqui outro quarto. Aqui já é a suíte. Aí tem ar-condicionado. E tem banheiro aqui também, ó. Igual o outro lá mesmo. Ó. Janela. E pra cá. O outro quarto. Tem uma parede preta aqui, ó. Parece que colocaram um papel de parede. Deixa eu ver. Tá parecendo tecido. Papel de parede. Colocaram aqui com esse fundo preto. Bacana, né, gente? Ó. Com detalhe de gesso no teto. Oi. Nossa, gente. Bem bacana aqui, viu? Gostei. Só que tem que conversar com a Ainda também pra ver se ele gosta, né? Se é a prova. Porque a gente tem que... Opa, Laura. Pega minha máscara ali pra mim. A gente tem que entrar num acordo, né? Os dois. E... É aquela coisa que eu falo pra vocês. Eu tenho um receio, gente, com apartamento. Mas nunca morei, né? Então eu não sei como que vai ser. Porque toda vida eu morei em casa. Então a gente fica meio assim, com o pé atrás. Comer de não adaptar. E eu não olhei com eles ainda, né? Se o contrato é longo. Ou se pode fazer contrato sem tempo determinado, né? Quando eu quiser sair, eu posso sair. Porque se caso a gente não se adaptar, aí a gente muda de novo, né? Mas vamos ver aqui como que vai ser. Conforme fosse, a gente decidiu. E eu falo pra vocês aí nos próximos vídeos. O que você achou, Laura? Não sei. Eu achei grande também. Gostou? Você moraria aqui? Longe da vovó? A Laura que é apegada na... Nossa, o Lourenço é igual um golfinho, gente. Fazendo barulho. Aí. Ai, ai. Ainda tá tentando abaixar a persiana ali. Que a Laura levantou. Aqui tem também, gente. Aqui o interfone em todo o apartamento tem, né? Mas tem uma campainha aqui logo na porta. Não sei se todos tem. Se é assim, né? Não, né? Tem? Tem? Tem. Fica aí que eu vou trocar pra você ver. Tem a campainha. Da Leia, tem? Tem. Nunca repare. Já chegou lá, a porta já tá aberta. E aí, amor, o que você achou? Ah, isso é um praio de se pensar, né? Então, eu nunca pensei pra gente trocar a casa com o apartamento. Porque vizinho, em cima, embaixo, do lado, aí, não sei. Isso aí tem que ver mesmo. É, se não achou a casa, por enquanto, o melhor que eu encontro foi isso, né? É. Eu acho ele bem grande por ser apartamento. A sala aqui é imensa. Os quartos também tá com tamanho bom. E a cozinha, geralmente, é pequena mesmo, né? Menorzinha, assim. Mas não achei tão pequena também, não. É. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou que eu comprei só o mesmo que o Lorenzo tava precisando Ainda tinha que resolver outras coisas Aí a gente teve que voltar rapidinho E aí ele aproveitou também que a gente tava no partagem E foi na Riachuelo trocar a calça Que a Letícia deu de presente pro Paulo A blusa ficou certinha, mas a calça ficou um pouco grande Aí ele teve que pegar de 8 anos Que ela tinha trago de 10 anos E aí foi só isso mesmo que a gente fez E a visita lá no apartamento Bom, eu comprei pra ele, gente, fralda Agora eu tenho que começar a comprar fralda pro Lorenzo Olha só, ele vai fazer 9 meses, né? Dia 12 agora E ainda tem um pacote de fraldas ali Então eu já resolvi já comprar pra repor o estoquezinho aí Do mês Por enquanto ele tá gastando um pacote por semana Então eu já fui repor o estoquezinho do mês Como ele tá com um pacote ali ainda Que é do chá revelação ainda, gente Olha só como que ajudou bastante Eu até fiz vídeo mostrando pra vocês Quantos pacotes de fraldas que eu tinha ganhado e tudo mais, tá? E aí, gente, durou demais Vai pra você ver, 9 meses que ele já vai fazer, né? E agora que eu vou precisar de repor fralda Então eu comprei dessa Baby Sec Que eu gosto muito dessa fralda Achei que tava com preço bom Mostrei pra vocês aí o valor no vídeo, né? Comprei 3 pacotes Dela G já Porque o Lourenço tá com um pacote M ali Porém a M tá ficando já Continha, sabe? Mais assim, apertadinho E ele tá com um pacote ainda Então eu já comprei G de uma vez E aqui tá falando Que é de 8,5kg até 12kg O Lourenço já tá Acho que já tá com quase 10kg Que a última vez que a gente foi no médico Ele tava com 9, né? Então... E tá usando a M ainda, Tadinho Já tá passando a hora de trocar Também essas toalhinhas umedecidas Snow Baby Da outra vez eu comprei uma Essa daqui, ó Essa Snow Baby aqui, tá vendo? Eu gostei demais dela também E aí eu resolvi comprar agora Essa que tem esse migucinho aqui, né? Eu sei que quando a gente já acaba Dá pra tirar isso daqui E colar, né? Aqui por cima Só que todas que eu comprei Não tinha nenhuma aqui E eu não tinha nada de reserva E como tava o mesmo valor Tanto essa quanto essa Aí eu resolvi trazer dessa daqui pra ele Ele tava 9,99 Se eu não me engano Aí comprei 4 pacotinhos E ele ainda tá usando o NAM, né? Já é o número 2 Que é de 6 a 12 meses, né? Várias pessoas já falou comigo Pra me trocar o leite dele Porém, gente Como eu não amamentei o Lorenzo Né? Muito tempo Foi só um mês e meio Eu decidi dar o NAM pra ele Até um aninho de idade, tá? É por conta que A fórmula Ela tem alguns componentes Que é bem assim Próximo, né? Ao leite materno Que eles desenvolveram mesmo Com essa finalidade Então eu prefiro dar a fórmula pra ele Mesmo sendo mais carinho, né? Eu já tinha falado com vocês Que a gente tá puxado Mas resolvi segurar as pontas Porque se eu dei até agora, né? Já vai fazer 9 meses Então pra um aninho Já tá quase aí Aí ele chegando Num aninho Eu vou e troco o leite dele, né? E tá sustentando Tá super bem Então a gente foi no pediatra Tá tudo certinho Então resolvi segurar ainda O NAM até um ano E sem contar que No dia a dia A mesma alimentação dele É normal, né? Com comida Com frutinha Suco Claro, gente Que nada Substitui o leite materno, né? Mas Como eu não pude dar ele Por muito tempo Meu leite secou Então eu preferi Dar até um aninho aí A fórmula Alguns dias se passaram Desde quando a gente Foi lá fazer a visita Nesse apartamento Que eu mostrei pra vocês Nesse vídeo Era pra mim ter finalizado o vídeo Conversado com vocês Mas no dia não deu Bom, gente Nós estamos com muito receio De morar em apartamento Mas como tinha surgido esse Eu falei assim Deixa eu ir lá visitar Porque quem sabe, né? O coração não apaixona, né? E a gente acaba fechando E quem sabe Não seria o nosso próximo lar, né? Mas, gente Assim Eu e o Ainda Conversamos Até que a gente Não importa, né? Se fosse só nós dois Como a gente tem as crianças A gente fica pensando muito Em questão, assim De espaço, né? De ter um lugar Pra eles brincarem A gente fica com Com medo deles ficarem muito presos Pelo momento que a gente Tá vivendo também, né? Esse momento de pandemia Eles já ficam muito tempo em casa, né? Por conta que não tá tendo aula Os lugares que a gente vai Às vezes É só mesmo pra resolver as coisas Pra fazer compra, né? Não tá podendo ficar passeando E aí a gente fica com muito receio Em relação a isso, entendeu? Então, assim Eu, gente Apaixonei com ele Eu achei ele muito lindo Eu achei ele espaçoso Não achei pequeno, né? Por ser apartamento Se eu não me engano São 87 metros quadrados ali E, assim Gostei demais do espaço Gente, assim Não descarto, né? A possibilidade Da gente mudar pra lá Apesar de que já passou Alguns dias Provavelmente já deve ter Até alugado, né? Mas a gente não sabe, né? O dia de amanhã Sempre, gente Quando eu posto vídeo, né? Tem comentário Laís, você não vai mudar? Laís, essa aí não é a casa Que alagou? Laís, essa aí não é a casa Que deu problema? Que é a casa que choveu dentro? Bom, gente Eu expliquei pra vocês, né? Que depois daquele ocorrido Eles vieram Colocaram mais calhas E depois Fizeram a manutenção E depois daquilo Não deu mais nada Dentro de casa O que deu É a infiltração No banheiro do meu quarto Que ainda continua, né? Na parede Assim, você vê Que quando chove muito tempo O revertimento fica todo escuro E é a parede Que tá o meu guarda-roupa E eu não consigo Nem arrastar o meu guarda-roupa Por conta que Quando aconteceu aquilo tudo Molhou em cima E atrás dele Né? Porque foi naquela parede Que escorreu bastante água E molhou ele todo Então ele tá assim Eu não consigo arrastar ele Ele tá todo Como que fala? Ele inchou Ficou bambu Falei com vocês, né? Que eles ficaram De ressarcir a gente É... O prejuízo Que a gente teve Porém até no momento Nada foi feito ainda É... Pra ler Eles pagaram Tudo certinho O que eles estavam Querendo é que eu Fizesse um orçamento Com o marceneiro Pra ver quanto Que ficaria o conserto Eu já fiz esse orçamento Passei pra eles Só que eles estão Achando um valor alto E aí eles ficaram De ver com um outro Marceneiro Ver se encontra um outro Profissional Pra fazer esse serviço Só que até no momento Nada ainda E aí, gente A paciência da gente Vai esgotando, né? Porque meses já se passaram Você vê o descaso Que é E a gente não quer também Meter os pés Pelas mãos Sabe? Fazer as coisas assim No repente E depois não dá certo Então a gente Sempre pensa muito Gente, eu sou uma pessoa Que penso muito Pra fazer Às vezes Eu acho que isso Até às vezes É um defeito Sabe? Eu poderia ser mais assim Estourada, né? Mas eu penso muito, gente Eu analiso tudo E aí A gente ainda Tá esperando mais Porque a nossa Opção mesmo Seria casa Por mais que aqui É como se fosse Um apartamento, né? Aqui é casa germinada Mas parece um apartamento Porque a gente Não tem quintal Mas o espaço Que a gente tem ali Da garagem Já dá pros meninos Ficarem ali Brincando Igual o Paulo e a Laura Que é maiorzinho Eles Quando tá sol Eles ficam ali Brincam de bola Pega a mangueira Brinca de De molhar Com a mangueira E tem essa varandinha Aqui da frente também Que por mais Que a gente não tem espaço Ela é um suporte Ela é um É um escape, né? Quando você tá muito abafada Que a gente vai aqui pra fora E senta aqui Fica vendo essa vista maravilhosa Que a gente tem aqui Por mais que colocaram a calha E depois não deu problema Todas as vezes que chove Eu fico preocupada Às vezes eu não tô em casa Eu tô na casa da minha mãe Ou na rua Resolvendo alguma coisa E começa a chover Eu fico pensando Nossa, será que eu tô em casa? Como que tá? Será que tá molhando? Será que não tá? Então tá sendo assim Muito complicado, gente Tá sendo difícil Às vezes vocês acham que Ah, é muito fácil Encontrar a casa Não é, gente Porque eu sei que em São Paulo Às vezes até no Rio É mais fácil de encontrar Não sei se é porque É cidade maior Ou o que que acontece Mas aqui não é fácil, gente Eu tô procurando Em todas as imobiliárias Encontramos casas Várias casas De dois quartos Mas pra nós Dois quartos Não vai ser legal, né? Porque a Laura Já tá mocinha Ai, tem o Lourenço Tem o Paulo Como que coloca Os três meninos Num quarto só? Encontramos também Casa com três quartos Mas em bairros mais perigosos A gente tem que pensar Em tudo também, né? A gente Qualidade de vida Pros meninos A gente queria Um lugar mais tranquilo Aqui é muito tranquilo, gente Só que Tem esse porém Que não encontra Casa nesse bairro Não, já até descartei Nesse bairro aqui Onde a gente tá, não É, mas a gente Já tá assim Com a mente bem aberta Pra mudar pra outro lugar Mas também não tem encontra, né? Igual eu falei com vocês Só encontra apartamento E apartamento A gente tá assim Com o coração apertado Esse que a gente olhou Ele não tem nem o condomínio lá Gente, é só a garagem mesmo Assim, é garagem E sobe pro apartamento, sabe? Porque ainda tem apartamentos Que tem ainda um condomínio maior Que tem área de lazer Tem um playground, né? E dá pros meninos brincar Mas nesse que a gente olhou Não tem Eu só queria esclarecer um pouco Aqui pra vocês A gente ainda tá à procura Se Deus quiser No momento certo Vai aparecer Tem N fatores Que a gente tem que pensar E ver direitinho, né? Não meter os pés pelas mãos E outra coisa Quem mora aí em apartamento, gente? O que vocês têm pra me falar? A experiência de vocês? O que vocês acham, né? Porque eu nunca morei Mas eu tenho receio Porque eu tenho parentes que moram E eles têm casa na roça Então geralmente Final de semana Eles já querem correr, gente Pra roça Pra ficar mais quieto Mais sossegado Sair um pouco, né? Da prisão Que é um apartamento Porque querendo ou não, né? Você abre a porta E já dá de cara ali Com a outra porta do vizinho Hoje mesmo Apareceu outra oportunidade Mas de um apartamento também Só tá aparecendo apartamento Fica assim com a minha mãe, né? Desabafo Ai, mãe Não encontrei ainda a casa Mãe só acha apartamento Minha mãe fica assim com a minha Já orou? Ai, você tá orando? E tô, tô orando Eu sei que Deus tá me ouvindo Só que as coisas Não é no momento da gente Não é no momento dele E como por enquanto Ainda tá tranquilo aqui Não tá pingando Dentro de casa, né? Mas a gente fica um pouquinho Mais tranquilo E consegue pensar melhor E consegue assim Querer esperar um pouquinho mais Pra ver se a gente consegue Aquilo que tá no nosso coração Mas é igual eu falei com vocês Sempre vai ter aquela preocupação Se tá molhando Se não tá Tem a questão da lavanderia Que eu já conversei diversas vezes com eles Eles não querem fechar a lavanderia De jeito nenhum E eu sofro, gente Sábado mesmo Postei até no Instagram É eu arrumando a casa Vendeu um faxinão aqui em casa E aí no finalzinho da tarde Caiu uma chuva daquelas De vento e tudo mais Aí molha ali tudo Assim eu vi o meu serviço Todo indo pra água abaixo Eles não são flexíveis Sabe? Eles não Parece que tá tipo assim Ah, se quiser ficar bem Se não quiser amém Vem outro É igual que desocupou duas casas Rapidinho eles vieram E conseguiu alugar ali Tanto a da Leia Que já tá Que a Leia morou Que já tá alugada E a de baixo Que sai o vizinho também Que não tava aguentando mais Por conta do descaso Eles conseguiram alugar também Bem rapidinho Mas é aquilo gente A gente entra pra dentro da casa Depois que você vai ver né Como é que é Tanto a imobiliária Quanto o dono O dono O dia que aconteceu Que tudo Ele teve aqui Nem aqui em casa Ele quis entrar Pra ver o que aconteceu No teto Sabe? Bem nariz em pé Aquele jeito Aquele tipo de gente Que tem dinheiro E acha que porque tem dinheiro Pode passar por cima Das pessoas Sabe? Então assim A gente quer mudar De qualquer forma Gente Mesmo que se não caísse Nenhuma goteira aqui dentro Mas a gente quer mudar De qualquer forma Por conta disso Porque eu não tô morando Aqui de favor né A gente tem o A gente paga o aluguel Certinho todo mês E pouco tempo agora Eles já mandaram né O valor do IPTU Que a gente tem que pagar Também o IPTU Falei engraçado Que na hora de cobrar As coisas Rapidinho né Eles vêm atrás Mandam mensagem Mas aí quando eu mandei O orçamento dos móveis E tudo Não me retornaram Eu tenho tudo guardado Tudo arquivado E tô esperando gente Tô tranquila Porque eu fiz o boletim De ocorrência Fui na defesa civil Eu tenho tudo guardado Todos os laudos Então assim Eu só tô Eu só tô quietinha No meu canto Esperando eles agirem Mas se eu enfesar Aí a gente tem que procurar A justiça humana também né Porque a justiça tá aí É pra ser feita E a gente tem que correr Atrás dos nossos direitos Né Não deixar pra lá não Porque vocês acompanharam Toda a trajetória E sabe que quando eu mudei pra cá Que eu comprei esses móveis São todos novos né E aconteceu uma coisa dessa A gente fica muito triste Muito triste mesmo Mas é isso Né O assunto aqui era O apartamento Estamos vendo ainda Como que vai ser E aí Me deixem aí tá O comentário de vocês Quem mora em apartamento Como que é a experiência De vocês aí Que a gente vai dando uma olhada E vai analisar Quem sabe a gente Não faz um teste aí né Ver como que vai ser E às vezes a gente Pensa que vai ser ruim E não vai ser nada né Lá nesse que a gente foi mesmo Tem que ter uma sacadinha Assim ó Na parte da Da sala né Tem uma varandinha Bem pequenininha ali Mas eu acho que já dá Já dá um outro ar assim né Eu gostei bastante dele Mas é um caso A se pensar um pouco mais Mas é isso gente Um super beijo pra vocês Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau